Aí como eu disse pessoal, olha aqui a proporção do fogo, os dois guerreiros que estão comigo aqui nós fizemos um aceiro aqui, aceramos aqui, aceramos aqui afora e vamos tentar fazer a proteção aqui cuidado abelhas, vamos tentar fazer a proteção aqui, a contenção do fogo aqui, fizemos uma limpa aqui assim um aceiro aqui atrás, vamos tentar proteger, pelo menos as guardiã que protegem a natureza estou falando assim que eu estou cansado, já rastelei aqui, muita coisa aqui e agora aqui aqui já foi queimado, alguém passou fogo da outra vez aqui, não sei, e agora este incêndio aqui, olha a proporção do fogo gente, olha ali, já queimou muito, muito, muito mesmo, olha ali aqui está vindo fogo, só que nós três não damos conta, então nós vamos pelo menos fazer o máximo, estou com dois tintor aqui, 15 litros d'água e os abafadores ali, aqui fizemos uns aceiro aqui e vamos tentar conter ele para não danificar as colmeias aqui, estão lotadas de mel, nós ainda não colhemos mel dela ainda, Deus abençoar que vai dar certinho, nós vamos conseguir conter ele aqui, para não acabar aqui com a nossa colmeia, infelizmente a mata nós sozinhos aqui não demos conta não, um abraço a todos, guerreiro, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.